Não encare as coisas apenas como são, mas sim como podem ser. Os que pensam grande habituam-se a ver as coisas não apenas como elas são, mas como poderão ser. Eis quatro exemplos para ilustrar essa afirmação. Primeiro, o que valoriza uma propriedade? Um próspero corretor de imóveis especializado em propriedades rurais demonstra o que é possível conseguir se nos habituarmos a ver algo onde há pouco ou nada existente no momento em que se olha. Assim explica meu amigo. A maioria das propriedades rurais existente por aqui está arruinada e oferece muito poucos atrativos. Se tenho sido bem sucedido é porque não procuro vender a meus clientes uma propriedade tal como ela é ou está. Todo o meu plano de venda da prosperidade é desenvolvido sobre o que ela poderá vir a ser. Se você se limitar a dizer, a fazenda tal tem x acres de terra, tanto de matas e está situada a tantos quilômetros da cidade, eles não se interessarão nem a comprarão. Mas se você lhes mostrar um plano concreto de algo que eles possam fazer com a fazenda, conseguirá vencê-los. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Assim falando, abriu a pasta e dela retirou um papel. Depois continuou. Esta fazenda é nova em nossa lista. É igual a muitas outras. Situa-se a 70 quilômetros do centro da cidade. Tem a casa arruinada e há cinco anos que se encontra abandonada. Agora veja o que fiz. Na semana passada, passei dois dias lá estudando o local. Percorri várias vezes o seu terreno e observei as propriedades vizinhas. Estudei a localização da fazenda em relação às estradas existentes e planejadas. E perguntei a mim mesmo, para que servirá essa terra? Pois bem, do estudo feito surgiram três possibilidades. Eilas. Em seguida, me mostrou três planos impressos e que pareciam bem compreensíveis. Um deles sugeria a conversão da fazenda num campo de equitação, apoiando a viabilidade da ideia com as seguintes considerações. Uma cidade em crescimento, mais gosto para a vida no campo, mais dinheiro para o lazer, boas estradas. O plano demonstrava ainda como a fazenda podia sustentar um ponderável número de cavalos, de modo que a renda dos aluguéis para os passeios fosse bastante compensadora. A ideia do campo de equitação era bastante convincente. Eu mesmo já estava vendo uma dezena de casais cavalgando por entre as árvores. De maneira semelhante, esse arrojado vendedor desenvolveu um segundo plano, de um pomar, e um terceiro, que era uma combinação de pomar e criadouro de aves. Assim, quando falo com meus clientes, não preciso convencê-los de que a fazenda é uma boa compra, tal qual está. Ajudo-os a ver a fazenda transformada em algo que vai fazer dinheiro. E além de vender mais fazendas e mais rapidamente, meu método de vendas ainda oferece outra compensação. Posso vender uma fazenda por um preço mais alto que meus concorrentes. É natural que as pessoas paguem mais pela área e pela ideia do que onde fazer com ela. Por isso, quase todo mundo quer me entregar suas terras e a minha comissão em cada venda que realizo é maior. A moral é esta. Veja as coisas não como são, mas sim como poderão vir a ser. A capacidade de visualizar valoriza tudo. Segundo, quem pensa grande prevê sempre o que pode ser feito no futuro. Não fica empacado no presente. Segundo, quanto vale um cliente? A diretora executiva de uma grande loja conduzia a uma reunião de gerentes de vendas e disse Pode ser que eu esteja um pouco ultrapassada, mas pertenço à escola dos que acreditam que a melhor maneira de se fazer com que os clientes voltem é atendê-los amigável e cortesmente. Um dia, quando estava em nossa loja, ouvi um vendedor discutindo com uma cliente que acabou saindo enfurecida. Logo depois, o referido vendedor comentava com o outro Não vou perder meu tempo com uma cliente de menos de 2 dólares e trazer todo o estoque da loja para ver se achava o que ela queria. Ela não valia isso. Afastei-me, continuou a diretora, mas aquela observação ficou martelando em minha cabeça. Fiquei pensando que o fato de nossos vendedores considerarem nossos clientes pelo valor de suas compras, dividindo-os em categorias como aquela cliente de menos de 2 dólares, constituía um assunto muito sério. Decidi que esse conceito devia ser imediatamente mudado. Voltando ao meu escritório, chamei nosso diretor de pesquisas e pedi-lhe que verificasse quanto, em média, cada cliente gastava em nossa loja por ano. Até que eu fiquei surpresa quando ele me deu a resposta. De acordo com seus cálculos cuidadosamente feitos, cada cliente gastava anualmente em nossa loja 362 dólares. A seguir, convoquei uma reunião com os supervisores do pessoal e contei-lhes o incidente ocorrido. Mostrei-lhes depois quanto vale realmente um cliente e assim eles viram que um cliente não pode ser avaliado por uma única compra, mas sim pela média anual. O serviço melhorou consideravelmente. Essa observação, feita pela diretora executiva, aplica-se a qualquer tipo de negócio. O lucro é resultado dos negócios repetidos. Muitas vezes, as primeiras vendas não dão lucro nenhum. Encare, porém, os gastos potenciais dos clientes e não a compra que fizeram hoje. Valorização dos clientes é a que os converte em grandes e regulares compradores. Depreciando-os, você os manda embora. Um estudante contou-me um incidente ocorrido com ele para explicar por que jamais voltará a determinado bar. Um dia, começou ele, resolvi almoçar num bar que tinha sido inaugurado semanas antes. O dinheiro representa muito para mim e, por isso, decidi escolher com muito cuidado o que ia comer. Ao passar pela sessão de carnes, vi um prato de peru com molho que parecia muito gostoso, cujo preço marcava 15 dólares. Quando me dirigi ao caixa, a funcionária olhou para minha bandeja e disse 25 dólares. Delicadamente, pedi-lhe que visse bem, pois, pelos meus cálculos, minha conta era de 20 dólares e chamei sua atenção para a tabulheta que marcava o preço de 15 dólares. Ela se tornou agressiva. Pouco me importa o que está escrito na tabulheta. Veja, aqui está a lista dos preços para hoje. Aquilo deve ser engano. O senhor tem de pagar 5 dólares a mais. Tentei, então, explicar-lhe que só havia escolhido o peru porque custava 15 dólares. Se eu soubesse que tinha de pagar 20, teria escolhido outra coisa. O senhor tem de pagar os 20 dólares pelo peru, foi sua resposta. Concordei porque não desejava ficar parado ali, fazendo cena, mas resolvi ali mesmo que jamais tornaria a entrar naquele bar para comer. Eu gasto com meus lanches cerca de 250 dólares por mês, mas ali não verão mais um centavo do meu dinheiro. É um bom exemplo do que faz uma visão estreita. A funcionária só enxergou os 5 dólares a mais. Não viu a despesa em potencial de 250 dólares. Terceiro, o caso do leiteiro cego. É surpreendente o número de pessoas que não enxergam o potencial das coisas. Certa vez, bateu à nossa porta um jovem leiteiro oferecendo seus serviços de entrega. Expliquei-lhe que já tínhamos nosso entregador de leite e que estávamos muito satisfeitos. Sugeri-lhe, então, que batesse na porta ao lado e falasse com a dona da casa. Ora, respondeu ele, já falei com a dona ao lado, mas ali eles gastam um litro de leite de dois em dois dias e isso não compensa a minha parada aqui para fazer a entrega. É possível, disse-lhe eu. Mas quando você falou com nossa vizinha, não reparou que os pedidos de leite vão aumentar muito dentro de um mês e pouco? Está para chegar gente nova e que vai beber um bocado de leite. O jovem olhou-me um momento como se tivesse recebido um golpe e acrescentou. Como é que você pode ser cego assim? Hoje, aquela mesma família que comprava um litro de leite de dois em dois dias compra sete de um outro leiteiro que teve uma visão muito mais ampla que o anterior. O garotinho que estava para nascer naquela ocasião tem agora dois irmãos e uma irmã. E já soube que dentro em pouco vai chegar mais gente. Como se pode ser tão cego? É preciso ver as coisas como poderão ser e não apenas como são. O professor que só pensa em Jimmy tal qual é, um pirralho mal educado, atrasado e grosseiro, com toda certeza não vai ajudá-lo a se desenvolver. Aquele que, porém, enxergar o que ele poderá vir a ser vai obter bons resultados. A maioria das pessoas que observa o aspecto marginal das coisas só vê ali gente vencida, fracassada, sem esperança alguma. Mas uns poucos devotados enxergam algo mais. Vêm cidadãos que podem ser amparados e, por isso, realizam, às vezes, ótimos trabalhos de reabilitação. Quarto, o que determina quanto você vale? Há algumas semanas, após uma sessão de treinamento, fui procurado por um jovem que me perguntou se eu teria alguns minutos, pois desejava falar comigo. Eu sabia que esse jovem, então com 26 anos, tivera uma infância muito difícil. Além disso, sofrera vários infortúnios nos primeiros anos de sua vida adulta. E sabia ainda que se estava esforçando realmente para construir um futuro sólido. Após resolvermos rapidamente seu problema técnico, nossa conversa passou a girar em torno de como as pessoas de poucas posses deviam encarar o futuro. Seus comentários forneceram uma resposta digna de ser ouvida. Tenho menos de 200 dólares no banco. Meu emprego, como um empregado de nível médio, não rende muito e não tenho muita responsabilidade. Meu carro já tem quatro anos e vivemos, eu e minha mulher, num apartamento apertado de segundo andar. Mas, professor, continuou ele, estou decidido a não permitir que o que eu não tenho me impeça de progredir. Foi uma afirmação que me intrigou e eu pedi que ele se explicasse melhor. O caso é esse, prosseguiu ele. Ultimamente venho observando os outros e notei que os que não possuem muitas coisas olham para si como se encontram no momento presente. Nada mais enxergam. Não veem o futuro. Vivem apenas o presente. Miserável. Meu vizinho é um bom exemplo. Sempre se queixa de que o emprego rende pouco. Que o encanamento está com defeito a toda hora. Que a sorte não sorri para ele, apenas para os outros. Que as contas do médico crescem cada vez mais. Lembra-se tão detalhadamente que é pobre, que já se convenceu de que o será eternamente. Age como se tivesse condenado a viver naquele arruinado apartamento para o resto de sua vida. Meu amigo falava realmente com sinceridade e, depois de uma pequena pausa, acrescentou. Se eu só me visse como sou presentemente, com um carro velho, uma renda baixa, apartamento barato e uma dieta de sanduíches, nada podia esperar se não ficar desencorajado. Eu veria um João Ninguém, e seria um João Ninguém, pelo resto de minha vida. Tenho procurado ver-me como serei dentro de poucos anos. Vejo-me não como um recepcionista comum, mas sim como um chefe. Não num apartamento detestável, mas sim numa bela casa nova no subúrbio. E quando me vejo assim, sinto-me cada vez maior. Já possuo bastante experiência pessoal para provar que esse método compensa. Não é esse um magnífico plano para que alguém se valorize? Esse jovem tomou o expresso que o conduzirá a uma vida realmente bela. Conseguiu dominar esse princípio básico do sucesso. O importante não é o que se tem, mas sim o que se planeja obter. A etiqueta de preço que o mundo fixa em nós equivale a que nós mesmos nos colocamos. Eis como desenvolver o poder de enxergar o que será e não apenas o que é. Chamarei esses exercícios de prática da valorização. 1. Habitue-se a valorizar as coisas. Lembre-se do exemplo da fazenda. Pergunte a si mesmo. O que poderei fazer para valorizar este quarto, esta casa ou este negócio? Procure ideias que façam as coisas valerem mais. Uma coisa, seja um terreno vazio, uma casa ou um negócio, vale de acordo com o uso que dela se pretende fazer. 2. Habitue-se a valorizar as pessoas. À medida que você subir no mundo do sucesso, mais e mais sua tarefa vai se transformando em desenvolver as pessoas. Pergunte-se, o que posso fazer para valorizar meus subordinados? O que posso fazer para torná-los mais eficientes? Lembre-se de que para extrair o melhor de alguém, você precisa primeiro saber onde está esse melhor. 3. Habitue-se a valorizar a si mesmo. Realize diariamente uma entrevista consigo mesmo. Pergunte-se, o que posso fazer para me valorizar mais hoje? Visualize-se, não como você é, mas como poderá vir a ser. Assim procedendo, os métodos para atingir seu valor potencial vão se apresentar por si mesmo. Tente e comprove. Tente e comprove. Tente e comprov. Tente e compro. Tente e compro.